Boas-vindas a Pirâmides do Império Médio Durante o Império Médio, os poderosos governantes da 12ª Dinastia retomaram a tradição das tumbas piramidais elaboradas. Por exemplo, a Menemés I construiu um complexo funerário em El-Licht e Sesostre II escolheu El-Lahun, em Fayum. No entanto, a Menemés II e Sesostre III preferiram Dashur. A Menemés III também construiu uma pirâmide lá antes de partir para Hawara, em Fayum. A Pilhagem de Tumbas em Épocas Difíceis levou os arquitetos do Império Médio a elaborar medidas de segurança cada vez mais complicadas durante a construção. Assim, embora o projeto arquitetônico da pirâmide em Hawara fosse mais simples do que a Indashur, as medidas usadas para protegê-la de saqueadores eram muito mais elaboradas. Além do uso de passagens sem saída e alçapões ocultos, os arquitetos contavam com um sistema de placas de pedra que eram deslizadas para ficarem no lugar ao fim da construção. Essas placas de pedra enormes eram para bloquear permanentemente os corredores que levavam às câmaras funerárias. Os reis da XIII Dinastia começaram a construir suas pirâmides em Masguna, sul de Dashur, e seguiram para Fayum e Abidos. No entanto, os reis da XVII Dinastia se contentaram em coroar suas tumbas em cavernas com pequenas pirâmides de tijolo. Os reis da XVIII Dinastia desistiram totalmente do formato de pirâmide como tumba real. Eles escolheram uma montanha com formato piramidal no Vale dos Reis e cavaram seus túmulos lá. Somente com os faraós núbios da XXV Dinastia que os reis voltaram a ser enterrados sob tumbas piramidais. Na verdade, a área da antiga Núbia, atualmente o Sudão, contém um número recorde de 220 pirâmides conhecidas contra 138 do Egito. Apesar do seu lento declínio em uso e qualidade, as pirâmides continuaram a fascinar tudo e todos até a Era Romana. Até hoje permanecem um símbolo da dedicação religiosa dos faraós e da grandeza do Egito Antigo. Apesar do seu lento Apesar do seu lento declínio em uso e até a Era Romana.